Olá, começa agora o Notícias TJMS, um boletim semanal com os principais acontecimentos do judiciário sumatrocense. Fique ligado! O Tribunal de Justiça instituiu neste mês de agosto sua política de segurança da informação. Em seu conteúdo, trata dos tipos de informações e dos níveis de proteção, além das boas práticas do uso de recursos computacionais e das responsabilidades aplicáveis aos servidores por suas práticas. A política possibilitará a elaboração de futuras normas e diretrizes, tais como a política de classificação, de acesso e de tratamento da informação. A população de Miranda conta com um novo espaço da justiça. Veja como foi a solenidade de inauguração do Fórum da Comarca, na reportagem de Marília Capelini. Mais um fórum entregue. E a partir de agora, a Comarca de Miranda tem um novo prédio, cuja obra é uma das maiores já realizadas pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. A nova estrutura tem mais de 1.300 metros quadrados de área construída. E o que a população de Miranda pode esperar com o novo prédio? A construção desse novo fórum para o judicionado traz mais conforto e melhor acessibilidade. E aos servidores, ao próprio juiz de direito, melhores condições de trabalho e mesmo um novo ânimo para prestar um melhor serviço à nossa comunidade Miranda e Bodoquena. Desde a estrutura dos gabinetes, sala de audiência e assessorias, plenário do Tribunal do Júri, cartórios, tudo foi minuciosamente calculado em relação à sustentabilidade e eficiência energética da construção. Tudo que se exige para uma construção moderna está aqui hoje neste prédio. Então nós nos sentimos honrados com isso e bastante felizes de poder, ao final de nossa administração, entregar à sociedade desta cidade este edifício. O juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, que judicou quatro anos em Miranda, também prestigiou a inauguração do novo prédio do fórum. Olha, é muito importante primeiro porque nós vamos poder dispensar para a população que utiliza os serviços do fórum um local adequado com acessibilidade, com salas preparadas para receber testemunha e principalmente para a magistratura um local onde o juiz possa desenvolver plenamente seu trabalho. O TJMS recebeu a visita de uma comissão do Tribunal de Justiça do Paraná com o objetivo de conhecer melhor os trabalhos desenvolvidos em Mato Grosso do Sul. Na ocasião, foram apresentadas as iniciativas desenvolvidas pela Corregedoria Geral de Justiça e a Central de Processamento Eletrônico, a CPE, um projeto inédito no país que centraliza o processamento dos feitos judiciais. Após a chegada do processo eletrônico e da certidão online, você sabe qual é a função do cartório distribuidor? Confira em quais casos procurá-lo na matéria de Danúbia Krause. Porta de entrada do fórum de Campo Grande, o cartório distribuidor é responsável por encaminhar as ações e documentos diversos para seus respectivos destinos, além de emitir certidões judiciais à população. Com a digitalização dos processos, houve uma mudança nos procedimentos de trabalho que facilitou a rotina dos advogados. Tinha um tempo de espera e isso hoje já acabou. O advogado encaminha essa petição dele, esse protocolo eletrônico, o distribuidor vai receber isso em uma fila de distribuição, tudo eletronicamente, vai processar a distribuição e é encaminhado para o cartório sem necessidade do advogado se dirigir ao fórum. Do mesmo modo, com a emissão online de certidões judiciais negativas pelo site do Tribunal de Justiça, diminuiu bastante o fluxo de pessoas no balcão de atendimento. Somente em casos de certidão positiva, isto é, quando há um processo em andamento em nome da pessoa, é preciso solicitar a certidão diretamente no cartório distribuidor ou ainda em algumas situações de homônimos, em que não é possível identificar quem é o solicitante. Uma média de 150 pessoas busca diariamente o local para a emissão dessas certidões. Para solicitar o serviço, é necessário ter em mãos a cópia do CPF, RG ou carteira de habilitação. As certidões podem ser retiradas no prazo de dois dias úteis, sendo que a certidão cível custa R$ 25,07 e a criminal é emitida gratuitamente. O atendimento é feito das 8 às 19 horas, com entrada independente pela Rua Barão do Rio Branco. Justiça compartilhada. Em 2014, o Judiciário é para você! O Judiciário é para você!